Eu vou procurando o médico para ter visto, olha pessoal, olha que informação construtiva e educativa para a tua saúde. Eu tenho artrose coadindo o fruto de não fazer aquele preparo para aqueles que estão com a minha fisioterapeuta Priscila. Priscila, na fase aguda do trauma, na fase aguda da artrose, acredita, anti-inflamatório junto com o ultrassom e junto com o exercício físico ou tem a fase de repouso? Tem a fase de repouso, onde nós utilizamos o ultrassom, que é um calor onde manda uma radiação anti-inflamatória, justamente para limpar essa inflamação, para depois fazer a reabilitação com os exercícios. E repouso, né? Repouso e nenhuma atividade. É difícil para o atleta, né, Bissi? Para o atleta é difícil, né? Sim, mas necessário. É necessário, falou tudo. Chama-se impotência funcional. Você é atleta, mas olha, dá aquela baixada, né, de não poder fazer exercício físico. Calma, a Priscila falou que também reduz o edema na fase aguda do trauma, a dor é pelo edema. Você reduz o edema, melhora a dor. Você volta a fazer o seu exercício físico. Entra no meu canal de vídeo, com o atologista do Dr. Paulo Branco. O meu Instagram ainda é possível. Clínica Renovate Fisoterapia. Tá bom?